Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos a mais um Portal do José. Eu pergunto para você, e os R$ 89 mil? Não são os R$ 89 mil da sua conta, você sabe do que eu estou falando. Nós vamos abordar esse tema aqui com uma outra perspectiva que você não viu pelos grandes meios de comunicação e nem pelas redes. Você que está chegando agora, eu vou te convidar a se inscrever. Não esqueça de dar o joinha aqui, porque ajuda a gente a amplificar ainda mais os nossos debates. Sejam bem-vindos e vamos em frente. Tem algumas perguntas que alguns jornalistas fazem que eles já sabem a resposta, eles já sabem dos fatos. Eles querem saber se é possível se fazer uma confirmação daquele fato. As pessoas perguntadas, às vezes, elas se sentem ofendidas. Mas alguém que está ocupando o mais alto cargo da República não pode se ofender com perguntas. Ele tem o dever de respondê-las. Sobretudo porque são perguntas feitas pela imprensa, perguntas sobre fatos que estão sendo apurados. E o presidente deve explicações à nação. Não apenas ao grupo de pessoas que, de uma forma absolutamente cega, seguem esse governante. Isso acontece em outros cantos do mundo também. Isso é o tipo de comportamento distorcido que ajuda a corroer a democracia. As pessoas, quando ocupam cargos públicos e desrespeitam a liturgia de determinados ritos, eles vão contribuindo para a desmoralização desse cargo que ocupam e do sistema de uma maneira geral. Mas vamos voltar às perguntas pertinentes, cujas respostas a gente sabe quais são. Imaginem vocês um casal saindo de um automóvel, saindo de um motel, e um jornalista perguntar na saída. Bom dia, o que os senhores foram fazer aí dentro dessa instalação? É o tipo de pergunta. Se a gente quiser ir para o outro lado, é como um casal chorando, saindo de um cemitério, os dois enlutados, e lá tem a placa com o nome de alguém que foi enterrado naquele momento. E alguém perguntar, o que vocês vieram fazer aqui no cemitério nesse dia? Então, são respostas absolutamente lógicas diante de uma pergunta. Então, a pergunta não é improcedente. Bolsonaro, e os R$ 89 mil? Porque é um dinheiro que foi recebido. Mas eu quero perguntar a vocês se a pergunta está sendo dirigida para a pessoa correta. A pergunta não teria que ser feita para a Michele Bolsonaro, já que ela é a primeira-dama e ela circula por ambientes públicos? Tem que se perguntar para ela. Senhora Michele, por que o dinheiro de Bolsonaro, que veio do Queiroz, que veio do gabinete do Flávio Bolsonaro, foi parar na sua conta? O que a senhora fez com esse dinheiro? A senhora só recebeu R$ 89 mil em cheques, como está saindo da conta de Queiroz, ou teve grana em dinheiro, como lá na empresa de Flávio Bolsonaro, que recebeu R$ 1.512 depósitos em dinheiro para não ser rastreado, cujo depositante não tem que se identificar? A senhora tem receio de quebra do seu sigilo bancário? Que história é essa? Então a pergunta tem que ser dirigida a Michele Bolsonaro também. Então o Bolsonaro tem o direito de se irritar? Olha, quando alguém comete um ato ilícito e é flagrado, você só tem uma reação. Você se resigna e pede desculpas, ou você parte para a ignorância, como é o caso do presidente da república. Essa história está pegando muito mal, mas não é só um episódio típico dessa figura. É um comportamento autoritário que no Brasil a gente já vivenciou em outras épocas e o Brasil estava meio desacostumado. Para você que é mais jovem, eu vou botar aqui um vídeo de uma pergunta que um repórter fez para o general Newton Cruz, ainda no tempo da ditadura, nos anos 80 ainda, a ditadura estava caminhando para o final. E ele reagiu de um modo muito parecido, típico, das pessoas ignorantes, das pessoas antidemocráticas, como parece ser o comportamento do presidente atual. Vamos lá. 60 dias que não vai esquecer mais. Por que você sofreu? Você não sofreu nada que está fazendo para mim desse jeito, ainda me diz, desmai, desmai. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Toca na boca. Brasília, pacata e mordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como é? É a porta da... Brasília, desliga essa droga então. Brasília, desliga essa droga. Brasília, desliga essa droga. Brasília, desliga essa droga. Peça desculpas. Peça desculpas. Senão vou quebrar a tua cara, né? Mais ou menos como disse Bolsonaro, né? Vou ter vontade de quebrar a tua cara na porrada. Alguma coisa assim que ele falou. Não vou colocar esse trecho aqui. Tem muita gente que já não aguenta mais ver a cara da criatura, né? Então, esse é o tipo de comportamento. Eu vou um pouco mais além. Esse tipo de situação pode colocar em risco o mandato do presidente da república? Olha, do ponto de vista objetivo, não. Porque o processo de impeachment não tem a ver especificamente com a honradez do mandatário. A pessoa pode ser desonrada, pode ser um corrupto, pode ser um desonesto, pode ser um brucutu, um violento. E o Congresso entender que ele deve ser mantido no cargo. É um processo político. Do mesmo modo, se o governante for uma pessoa honesta, uma pessoa proba, uma pessoa com responsabilidade no cargo, mas o Congresso entender que o presidente deve ser afastado, o presidente está arriscado perder o mandato também. Nós estamos tendo, então, nesse episódio, o retrucamento de Bolsonaro quando ele foi perguntado sobre esse dinheiro, da Michele, aliás, nós queremos saber se foram só 89 mil reais, né? Como eu disse a vocês, eu quero sempre sublinhar isso aí. Eu garanto a vocês que tem muito mais histórias nessa realidade aí, mas isso vai depender da quebra do sigilo bancário da primeira dama. Ela tem que prestar contas em relação a isso. Então, no cenário político, a gente tem essa situação aí, mas essa briga que o Bolsonaro, quando responde a essa questão, ele ataca também as organizações Globo e a família Marinho. E, evidentemente, passa para a sociedade que a briga está muito aprofundada. E eu quero sublinhar, mais uma vez, que nesse mais alto extrato do poder, essas pessoas não raciocinam com o fígado. Enquanto o presidente destemperado, ele for interessante para a área econômica que os grandes meios de comunicação apoiam, eles não vão retrocar, vão fazer um fair play, vão dar uma resposta bem curta, uma resposta bem sintética e não vão aprofundar esse debate. Eles vão manter o Bolsonaro sempre no desgaste, mas o Bolsonaro será mantido enquanto o Brasil estiver sendo saqueado pelos grandes grupos econômicos que estão todos juntos e misturados. Então, a pergunta é essa. Foram só 89 mil, senhora Michele? Senhora Michele, o que a senhora fez com esse dinheiro? Senhora Michele, qual a sua relação com o Queiroz e com a mulher do Queiroz? E aí, deixa para perguntar para Bolsonaro as confirmações das respostas que a dona Michele vier a dar. Dona Michele, a senhora também deve explicações. A senhora é a primeira dama. E a senhora deve mais explicações porque a dinheirama que foi depositada na sua conta não tem origem. Qualquer dinheiro sem origem depositada na nossa conta é objeto de questionamento da justiça. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!